Alma Gêmea. Cristina é desmascarada e recorre à bruxa para fisgar Rafael. Cristina tenta se fazer de boazinha, mas a falsidade dela já, foi notada por pelo menos dois personagens em Alma Gêmea. Olivia e Felipe. O rapaz a confrontará, e a desmascarará, deixando-a furiosa. Em contrapartida, a mejeira usará o auxílio de uma bruxa para conquistar Rafael, e conseguir tudo o que quer. A vilã terá situações desconfortáveis no capítulo desta quinta, 27, da novela do Vale a Pena Verde Novo. Ela irá até o restaurante de Olivia, e pedirá para fazer uma reserva para uma festa. A ideia da mejeira, é fazer um evento duplo, para celebrar o noivado de Serena e Rafael, e para apresentar a Alexandra à sociedade. Obviamente, Cristina terá mais intenções, e fará de tudo para a mocinha passar vergonha de alguma maneira, na intenção de que Rafael desista de se casar com ela. Olivia achará de fato, que Cristina está armando alguma coisa, e, por isso, se recusará a reservar seu estabelecimento para Víbora. A decisão da mulher, porém, será contestada por Vitório. O cozinheiro considerará que o restaurante está ainda numa fase delicada financeiramente, e que os dois não podem recusar reservas, ainda mais para uma grande festa. Ele, portanto, chamará Cristina de volta, e dirá que aceita a solicitação dela. Mas a humilhação da vilã não terminará por aí. De volta à mansão, ela dirá a Felipe, que fica triste quando Rafael e Serena brigam. A falsidade da malvada, no entanto, não colará com o rapaz. Ele detonará Cristina. Afirmará que sabe que ela está mentindo, pois quer ficar com Rafael para si, e não gosta de Serena. A personagem de Flávia Alessandra, ficará furiosa com o jovem. Nessa situação complicada, ela contará com um auxílio sobrenatural. Débora ficará sabendo da existência de uma bruxa que faz poções mágicas. Ela irá à casa da mulher, e comprará uma poção, para que Cristina dê a Rafael, e o conquiste. A dupla de vilãs, fará uso emergencial desse artifício supostamente milagroso, na esperança de tirar o protagonista dos braços de Serena. A dopla de vilãs, fará uso emergencial desse artifício supostamente milagroso.